Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com O seu site de informação local Acabou o mistério! Três partidos, PCdoB, PDT e PSB, realizaram suas convenções para oficializar suas candidaturas próprias à disputa majoritária pela Prefeitura de Ipú. A novidade deste ano será a presença do candidato a deputado estadual nas eleições de 2014, que ficou em terceiro lugar com mais votos nas urnas de Ipú, o comerciante Balacó. Para as outras duas candidaturas, o cenário será o mesmo nas eleições de 2012, no qual contou com vários candidatos e somente dois, Sérgio Rufino e Diego Carlos, destacaram-se recebendo mais votos do eleitorado ipuense. Neste ano, o anúncio dos vices foi cercado de mistério e somente há poucos dias das convenções aos munícipes foram apresentados. Na chapa de oposição, a aposta está sendo numa jovem médica, a doutora Ludmila Muniz Mororó. O grupo de situação contará com a experiente ex-primeira-dama Antonieta Martins, esposa de Simão Martins, que foi prefeito de Ipú de 1997 a 2000. Começou de forma oficial a corrida por um lugar à cadeira do executivo do município e agora o eleitor ipuense já conhece os candidatos a prefeito e vice da cidade com a realização das convenções. O mistério de cada grupo é a estratégia de cada um. Entre jovens e experientes, as composições das chapas caracterizam a diversidade de quem os escolherá, o povo, que determinará quem governará a cidade pelos próximos quatro anos.